Vídeo hoje é pra quem gosta de música, você gosta de música? Pô, se você gosta de música, você tem carro, gosta de música? Galera, se você gosta de música, tem um carrinho e não sabe como ouvir uma música bacana no seu carro Porque o seu carro não tem saída de bluetooth, né? Configuração bluetooth, aquele paradinho que você pode jogar o som do celular para o som automotivo Fica comigo no vídeo, eu vou te mostrar uma parada bacana aí que já tem algum tempo aí que já existe essa parada Mas muitas poucas pessoas sabem de que existe esse negócio, tá? Fica comigo aí que você vai gostar da novidade Já deixa seu like no vídeo, pessoal Já deixa seu like no vídeo, me ajuda a crescer, pô, não adianta a gente fazer vídeo aqui Ficar aqui fazendo vídeo todo dia pra vocês aqui, dando informação A gente trabalhando pra vocês aqui e tal E a galera não curte, não deixa o like Ou passa do vídeo e tal Pô, se você não gostou, se você não quer saber, se você não quer acompanhar, tudo bem Mas você tem um amigo que precisa saber Você tem um parente, uma mãe, um pai, um parente, um primo, um colega Que gostaria de saber dessa informação Então pensando neles, deixa seu like no vídeo aí pra gente Ajuda a gente a crescer Compartilha o vídeo se for o caso, entendeu? Aquele coleguinha assim, que tem aquele carrinho, com aquele som meio antigo e tal E que não tem essa configuração bluetooth no carro dele O vídeo é bem bacana, é bem interessante e serve pra essa galera aí Beleza, pessoal? Seguinte, pessoal desses que tem muito, milhares e milhares de carros no Brasil Que não tem configuração bluetooth Então o cara já tem um celularzinho bacana, um smartphone Mas não tem como jogar o som no carro Porque o som do carro automotivo Não tem aquela configuraçãozinha bluetooth Então eles usam esse cabo aqui, ó Esse cabo P2 aqui, ó Esse aqui ele vai ligar, ele liga lá no som do carro Na saída do carro Geralmente, 99,9% do som automotivo tem essa saidinha P2 aqui Na verdade, essa saidinha aqui chama P4 Beleza? Mas todo mundo fala P2, tá? Vamos lá Liga essa saidinha P2 aqui no som automotivo E liga a outra saidinha Outra saidinha ele vai ligar no celular Então ele tem condições de pegar o som do celular Do smartphone e jogar no som do carro Quando o fio é muito pequeno Eu dou uma dica, né? De repente ele tá sentado num bar Ou num chonete Ou num quintal da casa Ou numa beira de piscina E o fio tá curto pra levar até no celular Onde ele tá com o celular Ele pode botar esse outro fio aqui, ó Isso aqui tem um macho e uma fêmea Que você pode... Aqui chama-se extensor de P2 Aí você pode ligar aqui, ó No fio Então o fio que antes tinha 3 metros Vai passar a ter 5 metros 6 metros Beleza, galera? Então você pode usar um extensor de P2 Num cabo P2 Tranquilamente Beleza, pessoal? Então isso é o que todo mundo já faz A maioria das pessoas já fazem isso Que tem esse som antigo aí Que não dá configuração Bluetooth Não tem condições de jogar o som do celular dele No rádio, no som automotivo Porque não tem essa configuração Bluetooth Beleza, galera? Só que aqui é o seguinte, galera Olha o que chegou pra vocês, ó Isso aqui É tipo um pendrive, tá? Você vai ali pegar Você vai ali pegar Esse, esse, esse negocinho aqui Isso aqui é um adaptador de Bluetooth Olha que interessante, pessoal Isso aqui é um adaptador de Bluetooth Você vai pegar ele Vai ligar um cabinho nele É que tudo aqui é feito na hora Ao vivo e a coisa, tá, pessoal? Eu não sou muito de fazer roteiro De vídeo Essas coisas, não Eu gosto muito de pegar o vídeo E fazer o que eu tô pensando na hora Porque senão não faz Mas eu vou aprender Devagarzinho eu tô aprendendo Beleza? Eu sou daquele tempo Me casca grossa Faz as coisas de cabeçada Mas a gente aprende, né? Bom, isso aqui é um adaptador Bluetooth Seu carro não tem O seu som não tem Configuração Bluetooth Então você compra essa pecinha Em loja de eletrônico Qualquer loja de eletrônico tem Você vai, isso aqui é um adaptador Bluetooth Você vai pegar essa pecinha Vai ligar aqui, ó Nessa saidinha aqui É uma saidinha V8 Igual de celular, ó Esse plugzinho aqui E vai ligar na saída de USB do som Quase todos os sons automotivos Tem essa saidinha de USB E vai pegar esse P2 Esse sinalzinho P2 E vai ligar aqui, ó Aqui você liga no som do carro Na saída de P2 do som do carro E aqui você liga na saída de USB Pra você alimentar o adaptador Bluetooth Pronto Aqui ele vai liberar o sinal de Bluetooth Que o seu carro não tinha O seu som não tinha Você vai pegar o seu celular E vai abrir a configuração Bluetooth E vai ver que esse sinal aqui Tá sendo liberado pra você É muito massa, pessoal Aí quer dizer O seu som aqui não tinha Bluetooth O seu celular enxergou essa pecinha aqui Aí do seu celular Você pode jogar o som pra essa pecinha Pra esse adaptador Bluetooth Que está conectado Na saída de P2 Do seu som automotivo É uma informação muito simples É uma situação que muitas pessoas sabem Mas milhões de pessoas não sabem Então por isso que a gente está fazendo o vídeo Porque chega a gente na loja perguntando Pô, meu som não tem configuração Bluetooth E eu queria ver um som que tenha configuração Bluetooth Então olha Se você tiver condições de comprar Um aparelho mais moderno Com a configuração Bluetooth Show de bola Tranquilo Beleza Investimento pra pessoa Se você trabalha Você tem que ter o melhor mesmo Eu concordo plenamente Mas se você no momento está apertado De repente está pagando a prestação do carro O PVA for muito caro esse ano Alguma coisa assim Galera É uma saída Você compra um adaptador de Bluetooth Liga no som do seu carro E o seu carro Que não tem configuração Bluetooth Passa a ter configuração Bluetooth Pra usar o seu smartphone No seu som antigo Olha que interessante É um videozinho simples Mas que vai ajudar muita gente Então se você não tem Configuração Bluetooth É só botar esse adaptador Se você conhece pessoas Que tem som antigo Mas não tem também Configuração Bluetooth Fala com ele Passa esse vídeo pra ele Mostra pra ele Essa novidade Pra milhões de pessoas No Brasil Isso é novidade Está chegando agora Já tem dois anos Que você está no Brasil Dois a três anos Mais ou menos Mas tem muita gente Que ainda não sabe Galera Então é muito simples É só você botar Um adaptador de Bluetooth No seu carro Que o seu celular Vai passar a jogar som No seu som automotivo Que não tem configuração Bluetooth Beleza pessoal Compartilha o vídeo Deixe seu like no vídeo E eu agradeço a vocês Mais uma vez Por estar me aguentando Aqui sete, oito, dez minutos Nos meus vídeos Que eu faço com muito carinho Com muito amor Pra agregar valor na sua vida Galera Muito obrigado Beijo no coração Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Valeu Tchau 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 Tchau